E se você pudesse acabar com o medo que sentes? O medo de tentar? O medo de ser enganado? O medo do fracasso? O medo de ficar sozinho? De não ter competência suficiente? Enfim, se você pudesse deixar de lado tudo o que te causa transtorno e tristeza. E começar a mudar os teus pensamentos, os teus sentimentos e as tuas ações e descobrir a fórmula para realizar seus sonhos e desejos mais profundos. A técnica Hertz é a única que muda e altera a realidade, pois ela reprograma de uma só vez as três mentes cocriadoras. Imagine um único processo onde você consegue desprogramar a mente, reprogramar, programar e projetar holograficamente os seus sonhos com técnicas avançadas e inéditas que ninguém mais, a não ser os holococriadores, tem acesso no mundo. E você pode achar que isso é bom demais para ser verdade, porque no seu lugar eu também acharia. Na verdade, foi o que eu acreditei por muito tempo e teria continuado nessa Matrix se eu não tivesse vivido exatamente isso. Se eu não tivesse passado por uma depressão suicida, deixado de acreditar em Deus, adquirido 700 mil reais em dívidas, desejado a minha própria morte. Foram cinco anos subindo cinco degraus e descendo 20. O famoso, um passo para frente e dez para trás. Quando eu definitivamente consegui me reprogramar e entender tudo isso que eu ensino, em um ano, em um ano, eu consegui dar a volta. Foi um ano para eu conseguir quitar as minhas dívidas. Não foi um ano que eu aprendi e me reprogramei. Foram cinco anos errando e acertando, errando e acertando. E quando eu definitivamente consegui me alinhar, em um ano, eu consegui quitar as minhas dívidas. Eu comprei meu apartamento à vista e conquistei o meu primeiro um milhão. Um ano, obviamente, não foi, de novo, o tempo que levei para me alinhar. Eu levei mais tempo. Mas quando eu encontrei o meu alinhamento perfeito, que é o que eu ensino no Olo, eu ensinei aqui, tudo se transformou. Eu estou falando de novembro de 2014, onde eu estava completamente falida, fracassada, depressiva. Mudei a polaridade da minha mente, reprogramei o meu inconsciente e em dezembro de 2015, eu iniciei as negociações das minhas últimas dívidas. Janeiro de 2016, no dia do meu aniversário, eu lembro como se fosse hoje, eu quitei os últimos 400 mil reais que faltavam. Exatamente um ano e um mês após iniciar o meu alinhamento completo. Em maio de 2016, eu saí do meu escritório, onde morei por cinco anos quando eu estava em depressão e não tinha onde morar. Esses cinco anos foram tentando me reprogramar para aprender o que eu ensino hoje em 200 horas de curso. Eu li mais de 2 mil livros. Foram cinco anos, praticamente 24 horas por dia, sem Natal, sem Ano Novo, sem final de semana, trancada dentro de casa enquanto os meus filhos assistiam TV para que eu pudesse estudar.